O primeiro trabalho sobre cloroquina compilado deve ser publicado em revista científica nas próximas 48 horas, que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, o tempo de permanência, a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático, muito menos nas pessoas que não têm estado grave. Ainda não tem estudo para ser colocado, podemos ter, são vários estudos que estão andando aí mundo afora. Ainda não tem estudo para ser colocado, não tem que fazer de quantos leitos de CTI. Ainda não tem estudo para ser colocado, não tem que fazer de quantos leitos de CTI.